Que bom que você clicou neste vídeo, olha Deus tem muito a falar ao seu coração e quer te acolher como filho, filha amado, amada, então ouça com atenção esta mensagem, esta reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e que Deus abençoe muito a sua vida, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 20 de outubro, estamos vivendo a 29ª semana do tempo comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir, meditar o evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 20 de outubro, 29ª semana do Tempo Comum. Jesus, que fala aos seus discípulos, fala a nós, fala ao nosso coração. No seu evangelho, Jesus está sempre falando a você, e te instruindo como você deve agir. Será que estamos abrindo o nosso coração e acolhendo a palavra de Deus desta maneira? O Senhor que quer lançar fogo sobre a terra. Ele diz no evangelho de hoje, eu vim lançar fogo sobre a terra. O fogo que purifica. O fogo do Espírito Santo. O fogo que vai nos transformando. O que é o fogo? Vamos pensar no fogo de uma fogueira, por exemplo. Quando colocamos ali a madeira. A madeira vai se transformando. O fogo vai pegando na madeira. E essa madeira vai se desfazendo. Vai virando brasas. Até que ela vai se tornando o fogo. É assim que nós temos que ser com Deus. Unidos a Ele. Deixar que esse fogo vá nos transformando. Vá nos modificando. E vá nos transformando no próprio fogo. Que é o Cristo. A sua imagem e semelhança. Esse fogo vai purificando. Purificando dos nossos erros. Dos nossos pecados. Vai fazendo com que a nossa vida. Com que o nosso coração vá se amolecendo. Vá se tornando semelhante ao coração de Cristo. Que a gente vá crescendo em santidade. Mas para isso a gente tem que deixar que o fogo do Espírito Santo de Deus vá tomando conta do nosso coração. Da nossa vida. Jesus diz, eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso. O fogo que é aceso no nosso batismo. Quando nós tornamos filhos de Deus. A chama do nosso batismo. Da fé. Não pode se apagar. Às vezes as preocupações. O mundo vai nos afastando tanto de Deus. Que a gente vai deixando que essa chama vá se apagando. A gente não permite que essa chama continue acesa. Porque a gente vai se abraçando tanto nos erros. Nos pecados. Na maldade. No nosso egoísmo. Na nossa soberba. Estamos pensando somente em nós mesmos. No nosso crescimento. Tentem sermos melhores. Termos mais bens materiais. E tudo isso vai abafando. A chama desse fogo que o Senhor quer que permaneça acesa. Porque Ele quer incendiar a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Mas quer que essa chama. Seja preservada por cada um de nós. E como podemos preservar. Essa chama do nosso batismo. Da fé. Rezando. Pedindo. Pedindo que o Espírito Santo de Deus venha a nós. Todos os dias. Venha tomar conta da nossa vida. Enviai o vosso Espírito Santo. O Senhor diz. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. E o que nós estamos pedindo. Bens materiais. Coisas deste mundo. Vamos pedir ao Senhor. O Espírito Santo de Deus. Que Ele possa ser derramado diariamente sobre as nossas vidas. Para que a gente vá fortalecendo a chama dessa nossa fé. E o Senhor quer sim incendiar o nosso coração com o Espírito Santo de Deus. Que a gente queira também isso. Deus quer. Mas será que nós desejamos, queremos e buscamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Desejamos, com todo o nosso entendimento e força, esse Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Vamos pedir com insistência, diariamente, perseverar na oração. Rezarmos sempre e pedir. Meditar diariamente a Palavra de Deus que vai nos ajudando a conhecer mais Jesus. E essa Palavra que é viva e que vai também nos moldando. Vai nos convertendo diariamente. A oração do Santo Terço. Atos da presença de Deus. Termos consciência e falarmos ao longo do dia e percebermos. Percebermos que o olhar do Senhor está continuamente voltado para nós. Ele está nos olhando, nos vendo, nos ouvindo. E como um Pai amoroso nos abraça, sorri para cada um de nós. E quer lutar conosco, quer nos ajudar a carregar a nossa cruz. Tudo isso vai colaborando para que a gente vá mantendo acesa. Essa chama que o Senhor gostaria que já estivesse acesa. E Ele continua no Evangelho, eu devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isso se cumpra. Que batismo é esse? O Senhor que veio para a nossa salvação. E esse batismo que Ele deve receber é a sua entrega na cruz. Por cada um de nós. Porque na cruz, se entregando a nós, doando a sua vida, até a sua última gota de sangue, abriu as portas do céu, do paraíso, para nós. E Ele estava ansioso para que isso acontecesse, porque nos ama e quer a nossa salvação. Será que também nós estamos desejando isso no nosso coração? Ter esta ânsia, este desejo da nossa salvação, de querer estar com Cristo? De querer passar por esta porta que é estreita? Que devemos deixar todos os nossos pecados, erros, o nosso eu, a nossa vontade para trás, para conseguir passar por esta porta estreita? Que é o reino dos céus que nos conduz à eternidade, à morada eterna, à Jerusalém celeste? Jesus ainda fala no Evangelho, vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Aí a gente pergunta, né, mas por que? Ele não veio trazer a paz? É estranho esse trecho, diz, não, pelo contrário, eu vim trazer a divisão, mas como assim Jesus não quer a paz? Vamos entender então este trecho. Jesus quer sim a paz, que a paz do céu reine em nosso coração. Mas para isso nós temos que optar por um caminho, optar por Cristo, e não optar pelo mundo e pelo pecado. E aí está a divisão, porque algumas pessoas optam pelo mundo e não optam por Deus, viram as costas para Deus, dizem não a Deus. E as pessoas que optam por Cristo, dizendo sim a Deus, aos seus planos, têm um caminho diferente a trilhar, não é isso? Pensam diferente, agem de maneira diferente. Por isso acontece essa divisão que o Senhor diz, porque faz parte. Mas, o que nós estamos optando? Que caminho estamos escolhendo, dizendo sim a Deus ou dizendo não a Ele? Dizendo sim a sua vontade, ao seu amor, à salvação ou não a tudo isso? Opte por Cristo, a exemplo da Virgem Maria que disse sim ao anjo Gabriel, aos planos de Deus. O Senhor que nos dá esta liberdade, a Virgem Maria poderia dizer não. Mas ela disse sim, que maravilha, e nos trouxe o Salvador. Nós temos também esta liberdade, este livre-arbítrio, de escolher por Cristo ou não escolher. E eu rezo por você, que a gente possa rezar uns pelos outros, para que a gente possa dizer sim aos planos de Deus, à vontade de Deus, à graça dEle, sim à salvação, ao reino dos céus. É esse o nosso objetivo, é essa a nossa meta, o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você gostou aqui do vídeo? Este conteúdo te fez bem, te agradou? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um gostei, o seu comentário, os seus pedidos de oração. E se inscreva no canal ativando o sininho. Isso ajuda em muito o canal a crescer e a chegar com a palavra de Deus para mais pessoas. Por isso, contamos aí com a sua ajuda se inscrevendo, ativando o sininho e evangelizando com o canal Parábolas de Fé. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!